A noite o carro está rugindo para a ceia da fera Voando paixão em cabina na vinha Ianguera Já estou vendo a loja linda e doce ribeira Toda iluminada feita o céu no chão Ano que é azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como flor, estrada, as caneias do chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Ianguera, dentro, em Goiás Quase eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não tenta segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Amém aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com um desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tentar correria Eu quero estar nos braços daqui um pouquinho Passei a noite voando sozinha Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não tenta segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não tenta segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Léo Trevisão Tem alguma mensagem aí para os nossos amigos caminhoneiros que viajam nas estradas, Léo? Vendo essa música, a gente percebe que Sem um caminhoneiro na atual conjuntura, nos dias de hoje Tudo para Então vamos pedir a Deus que abençoe todos Porque todos são pais de família Todos são filhos, irmãos E ficam longe, né? Da família E para nos trazer o alimento Para nos trazer remédio Então eu peço a Deus que abençoe esse movimento E que não haja injustiça Amém Amém